Leandro, eu preciso te pedir um favor, a minha companheira aqui é tua fã, ela pintou aqui agora, eu queria que ela te desse um... Imagina, a Angela Dico já esteve conosco aqui, mas ela me faz. Oi, Leandro, tudo bom? Fernando, oi, tudo bom? Eu não assisto o programa do Ernesto de manhã, mas eu assisto o Leandro. Não estou ouvindo nada, vocês estão falando. Ah, é, foi difícil. Ô, Leandro, esse seria o caso da gente botar no aumentativo, é um casalzão da porra ou não? Não, com certeza, esse é um casal fantástico, né? É o casalzão da porra. É, agora, eu queria só que você botasse, providenciasse esse recorte dela dizendo que não vê o Ernesto de manhã, mas vê o meu programa. É verdade, é verdade. Só para fazer viralizar esse vídeo, não é por nada, não. Ô, Leandro, você sabe que o outro dia o recorte ficava melhor. Eu falei, porra, que merda, você não assiste o meu programa, você fica assistindo esses caras aí. Ela falou assim, não, mas do Leandro eu gosto, não sei o que. Aí eu falei, deixa eu ver essa porra desse programa. Aí eu olhei e falei, nossa, tem razão, o programa é bom. Esse recorte só melhora, hein, Fernando, por favor, vai minutando, vai minutando. Gente, Ângela, maravilhosa, ela já foi uma vez conversar conosco, foi uma conversa sensacional, volte, por favor, para a gente conversar no Café da Manhã. Tá bom, queridos, um super beijo aí, bom programa, tchau, tchau, Fernando, tchau, Leandro. Tchau, beijo. Tchau, 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 tchau.